É assim que fazemos a nossa emissão em língua portuguesa Estamos no programa de dedicatória Mande já sua mensagem no WhatsApp Pelo número 869797640 Aí colocando seu nome, 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 nome completo A província que nos fala Não sou o distrito que está, a cidade também que mora Se possível, onde trabalha, não é? Mande aí a sua lista dedicatória, o seu nome Não são aqueles que você quer dedicar Se nós sabemos que isso é rádio É assim que nós fazemos a nossa rádio do WhatsApp R.W. Aqui na província da Zambésia Vamos já transmitir em direito aqui no WhatsApp, não é? Rádio do WhatsApp R.W. Albino Branquinho, Albino, meu nome Na mesa de montagem, Antônio JJ Está a mexer lá os fios, não é? Para ouvirmos tudo com frequência, com boa qualidade Vamos aqui passando a ler a nossa dedicatória, não é? Nossa lista de dedicatórias Nós recebemos ontem no WhatsApp Vamos passar a transmitir aqui na nossa rádio do WhatsApp R.W. Pelo Moçambique Somos unidos Como nós sabemos que para dedicarmos Nada que funciona sem ajuda, não é? Uma mão lava a outra Como você sabe Enquanto você manda a sua dedicatória Quero ser dedicado Aliás, quero dedicar a sua família Amigos e familiares É muito simples, não é? Escreve lá o seu nome Escreve a lista das pessoas que vai dedicar E se possível a respectiva província que nos fala E passando, envia a lista no nosso WhatsApp Pelo número que nós já fornecemos, não é? Depois daí, apenas fazer a sua face Mandar o seu valor de dedicatória Apenas 10 meticais Pelo Imola Ou M-Pesa Pelo número 869796640 M-Pesa 82 Aliás, quero dizer 84 9682311 Esses são números que podem te facilitar A mandar a sua dedicatória Para ser publicado aqui na rádio do WhatsApp Um forte abraço vai para o nosso amigo Alex Nelito Massaca Que se encontra na província da Zambésia Cidade de Mocuba Pronto é isso Vamos dedicar a nossa amiga Grande amiga Nossa colega, não é? Colega de Proficion Como se diz? Colega de Proficion, não é? É em inglês essa coisa É muito difícil a língua dos outros, não é? Nossa amiga Tinoca Vasco Que nos fala diretamente da província de Nampula Assim queria dizer Distrito de Erati Em Namapa Erati em Namapa Nossa amiga Tinoca Fica de saúde E não esquecendo para o nosso grande amigo Eurico Hermínio Província da Zambésia Distrito de Jilé Atualmente encontra-se No serviço da educação Em Murupula Não deixando de fora o nosso grande Aqui os nomes nos complicam Não é? Aí as vezes quando querem escrever Escrevam com boa caligrafia Para conseguirmos ver o que está a acontecer exatamente Esse nome vai nos complicar Em vez os nossos nomes são nomes ingleses Nos complica um pouco aqui nos nossos estudos Estamos a falar Grande abraço Vai para Marcilde Marcilde Melibata Marcilde Melibata Fala direitamente da província de Sofala Na cidade da Beira Trabalha na EPC 25 de junho Em Munhava Exatamente isso Marcilde Melibata Em Sofala Na cidade da Beira Trabalha na EPC 25 de junho Em Munhava Aí a sua dedicadora chegou Aqui na nossa rádio Aí chegou seu nome Não é? Não esquecendo nosso grande amigo Mato Cunhula Que trabalha na Emojeba Aqui na província da Zambeza Mas mora na cidade de Mucuba Não é? Não esquecendo nosso grande amigo Francisco Jussa F.G O grande dublador Na cidade do Dondo O produtor do Good Boy E não esquecendo meu grande produtor Inácio Gouveia Meu professor da produção Não é? Temos que reconhecer Quem nos mostra caminhada Não esquecendo o grande amigo Jussa O Alface O Mistangole Que fala diretamente da província De Sofala Na cidade da Beira Não esquecendo Meu grande amigo Torres Pequete Que fala diretamente da cidade de Tete E o grande amigo E o grande amigo também tem quase o mesmo nome Não esquecendo o nosso grande técnico da rádio do Whatsapp O Antônio JJ O Antônio JJ E o Isakel O grande homem que se encontra no grupo Xiviringa Mussolo E não esquecendo o grande homem Leão Essa é a primeira parte do Dedicatório Vamos passar para a segunda parte Enquanto isso vamos chamar o grande músico Dedinho Com a música Moçabique Nossa Terra É a terra mais linda não é? Albino Branquinho Albino é o meu nome Fiquem ligados A nossa rádio RW Programa Dedicatórias Para Amigos e Familiares Mande já o seu nome E a sua lista de dedicatórias Assim estamos a abrir o nosso programa de dedicatórias Só de lembrar que na próxima semana Teremos um nosso convidado Aqui nos nossos estúdios da rádio do Whatsapp Na Zambésia Na cidade de Mucuba O Bernal Diz Que vai fazer a sua estreia Aqui nos estúdios da rádio do Whatsapp E vamos fazer uma pequena conversa Falamos assim da entrevista A conversa com o nosso músico Bernal Diz E vai estar acompanhado com o grande C7 Fast O grande homem O grande músico O grande cantor Aqui na província da Zambésia